Madrugada A cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua da minha janela Tão deserta, sem ninguém Assim como eu O claro da cidade ilumina o meu rosto Mas não clarei a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim e deixou no escuro o meu coração Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro que Tchau Tchau